Boa tarde a todos, antes de começar a apresentação, uma breve palavra para fazer em primeiro lugar um agradecimento, um agradecimento à população da cidade de São Paulo que entendeu que apesar da município ter ido para a fase 2, para a fase laranja, a quarentena continuava aqui na cidade. As pessoas continuaram a usar máscara, continuaram a evitar deslocamento desnecessário, continuaram a evitar aglomeração e agora o município, ao invés de retroceder para a fase vermelha, avança para a fase amarela. Isso só foi possível graças à participação e ao envolvimento da população que entendeu que apesar do município ter conquistado os dados da fase laranja, ainda era necessário continuar com todas as precauções que a quarentena requer. Esse recado continua a valer. Apesar do município agora avançar para a fase 3, é importante lembrar que a pandemia continua a existir. A gente continua a solicitar a população que utilize máscara, que evite deslocamento desnecessário, que evite aglomeração. A gente continua a combater o vírus aqui na cidade de São Paulo. Por recomendação do 100 de contingência aqui do governo do estado de São Paulo, do qual inclusive a capital faz parte com a participação do secretário Edson Aparecido. A recomendação dada pelo 100 de contingência é que apesar do município estar agora na fase amarela, a gente esperar uma semana e, portanto, a classificação que nós teremos na sexta-feira da semana que vem, para que o município possa abrir aquilo que a fase amarela permite. Então, o 100 de contingência fez uma solicitação à Prefeitura de São Paulo para aguardar mais uma semana e a confirmação dos dados dentro da fase 3 dentro da fase amarela. Eu queria aqui dizer de público que o município vai acatar esta solicitação do centro de contingência. Vai, durante a semana que entra, conversar, dialogar com os setores que agora podem voltar a funcionar na fase 3, avançar, estuda certo, assinar já os protocolos para que eles possam, portanto, aguardar o resultado da sexta-feira da semana que vem e, se o resultado da sexta-feira que vem confirmar o município na fase 3 amarela, eles vão poder reabrir a partir da segunda-feira, dia 6 de julho, na cidade de São Paulo. Isso vale para o setor de bares, hotéis e restaurantes, de salões de beleza e barbearia e vai valer também para aqueles três setores que já estão abertos nesta fase laranja, shopping center, comércio e serviços, que vão poder ampliar o horário de atendimento, também vão aguardar esta semana para ampliar o seu horário de atendimento a partir do dia 6, caso confirmado o município, na semana que vem, permanecendo na fase amarela. Então, eu queria aqui deixar bem claro, eu queria aqui agradecer a presença dos vereadores Eduardo Tuma e Rodrigo Goulart, porque a Câmara Municipal tem sido parceira da Prefeitura na articulação e na conversa com esses setores de atividade econômica para que a gente possa assinar os protocolos de boas práticas aprovados pela vigilância sanitária. Então, na semana que vem, a gente deve avançar na assinatura desses protocolos, aguardar a confirmação da sexta-feira do município permanecendo na fase 3 amarela e aí os setores vão poder reabrir a partir do dia 6 de julho, segunda-feira, na cidade de São Paulo, nos horários que ainda vamos divulgar quando dá assinatura do protocolo. Obrigado.